Amigos e amigas, você que acessa o canal do YouTube, Paulo Roberto Maciel, blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio, vamos cantar, vamos nos alegrar. Você que acessa também o Instagram, paulomaciel6, é hora de música, Máscara Negra, música de Zequete Pereira Matos, vamos levar essa canção? É, canção alegre, vamos lá, alegria, alegria. Quanto riso, ó, quanta alegria, mais de mil palhaços no salão, Arlequim está chorando pelo amor da colombina, no meio da multidão. Foi bom te ver outra vez, está fazendo um ano, foi no carnaval que passou, eu sou aqui. Felipe errou, que te abraçou, que te beijou, meu amor, na mesma máscara negra, que esconde o teu rosto, eu quero matar a saudade. Vou beijar-te agora, vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Quanto riso, ó, quanta alegria, mais de mil palhaços no salão, Arlequim está chorando pelo amor da colombina, no meio da multidão. Foi bom te ver outra vez, está fazendo um ano, foi no carnaval que passou, eu sou aqui. Aquele berrou, que te abraçou, que te beijou, meu amor, na mesma máscara negra, que esconde o teu rosto, eu quero matar a saudade. Vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval. Olha a marchinha de carnaval, Freire do Trompete. Bacana, hein, Freire? Parabéns, Freire! Parabéns! Legal, né? Pois é, máscara negra!